Novo líder na América do Sul, bondade em números, sábado do jejum e mais nessa edição do Ao Ponto. A Associação Geral da Igreja Adventista confirmou o pastor Stanley Arco como presidente da Igreja para a América do Sul. A indicação feita no dia 16 de abril foi aprovada pela Comissão Diretiva da Sede Mundial Adventista. A Arco substitui o pastor Ayrton Keller, que foi eleito secretário-executivo da Igreja Adventista em todo o mundo. Mais de um milhão de pessoas foram atendidas por meio de ações sociais promovidas pelos Adventistas. Somente entre os meses de janeiro e março de 2021, cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas receberam o carinho da Igreja Adventista em diferentes projetos e ações sociais em oito países da América do Sul. Está tudo lá no nosso portal para você conferir e se inspirar. Como viver no chamado presente século? Os laços humanos estão cada vez mais frágeis e isso ficou mais evidente na pandemia, em que o número de divórcios cresceu mais de 50% em 2020. Entenda como se manter fiel em tempos líquidos, que podem afetar a maneira como você enxerga a religião e a Deus. Você conhece os benefícios do jejum? O verdadeiro jejum é abster-se de alimentos, o que melhora a cognição, trazendo pensamentos mais claros e lógicos. No entanto, deixar de comer durante todo o dia pode ser um desafio para alguns. Lá no nosso portal tem matéria falando sobre como será o sábado do jejum e oração, que acontece nesse dia primeiro, e também opções para quem deseja fazer um jejum parcial. Confira! Tudo isso e mais está lá no nosso portal noticias.adventistas.org Continue orando por quem perdeu pessoas queridas, proteja quem você ama e, se possível, fique em casa. Um abraço para você! Tchau, tchau!